Deus te abençoe farta e poderosamente na oração do dia. Repita comigo, eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez, eu sou mais do que vencedor ou vencedora, eu sou mais que vencedor. Nós venceremos. Nós venceremos. Nós venceremos. Porque nós amamos a Deus. Porque nós confiamos em Deus. Porque nós cremos. E essa é a vitória que vence o mundo. Que vence qualquer adversidade. Que vence qualquer problema. A nossa fé. Você vai vencer. Levanta a cabeça, Deus me trouxe aqui para te dizer nessa manhã que você vai vencer. Que não existe muralha, não existe obstáculo, não existe problema, não existe angústia. Que vai frustrar os planos de Deus na tua vida. Porque você vai vencer. Já é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, muito bom dia. Eu sou o pastor Rodolfo Massini. Deus tem me levantado como profeta do Senhor para abençoar a tua vida. Eu não acredito em coincidência nem obra do acaso. Deus marcou um encontro com você. Um particular contigo. E eu quero orar por você. Junto contigo nós vamos ligar a nossa fé. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Creia nisso. Mas já se inscreve no canal. Dê essa força. Deixa o seu joinha também. Deixa o seu gostei. Clica no sininho do lado em todas. Para que você não perca nenhuma das notificações. Nós estamos aqui às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite clamando e rogando a Deus. Por que você vai ser vitorioso? Porque você vai obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o favor de Deus se manifesta na nossa vida. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é um mistério. Ela é espírito. Por mais que você venha a ler a Bíblia Sagrada, observa. Tem versículos que você leu há um ano atrás. Eu já li a Bíblia diversas vezes, inúmeras vezes. E a cada dia é uma revelação, é uma palavra, é um momento, é um toque de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E a cada dia Deus quer falar com você. E é por isso que nós estamos aqui ligadinho. A cada dia trazendo uma revelação. Trazendo uma direção de Deus. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a presença de Deus. Afim de que Ele abençoe a cada inscrito desse canal. Por onde chegar essa mensagem, essa voz, chega ali o toque de Deus. A cada pedido no comentário. A cada pedido de oração. As súplicas dos meus amados. Você é uma ovelha preciosa para o Senhor. E Deus quer te abençoar. Você crê nisso. Mas obedece a palavra de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Aquilo que Ele fala contigo agora. No seu particular, na sua oração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Seja sensível à voz de Deus. Você acredita que Deus tem as suas maneiras de falar? Deus tem o seu jeito de falar? Deus vai falar com você nesse vídeo? Deus já está falando com você? Porque Deus tem a sua multiforme graça. Deus não trabalha dentro de um quadrado, de uma forma. Deus pode falar contigo com uma palavra, com um louvor, com uma situação. Então seja sensível ao Espírito Santo. Como você se torna uma pessoa sensível ao Espírito Santo? Obedecendo a palavra dEle. Sendo um homem ou uma mulher de oração. Na minha sura. E me candará. Baxeri andará. Eu sinto a glória de Deus me envolver aqui nesse lugar. Deus se faz presente aqui nesse lugar. E é o mesmo Deus que diz que vai te abençoar. O Senhor Jesus foi a um encontro de Pedro. E disse para Pedro. Pedro. Simão. Pedro. Não pescou nada. Não pegou nada. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o momento de agir. A hora certa de atuar. E hoje Deus pode ter reservado o dia do teu milagre. Então creia. Toma posse. Se alimenta. Diga nos comentários. Eu tomo posse, pastor. Eu recebo. Aleluia. Para mim. Essa palavra veio do céu. É o socorro de Deus. O socorro de Deus chegou. E se faz presente. Porque a palavra de Deus tem poder de transformar. Você não pegou nada, Pedro. Volte para o mar. Lance a rede do lado direito. E aí Pedro tentou questionar. Às vezes a gente tenta questionar a Deus. Os desígnios de Deus. A vontade de Deus. Aquilo que Deus quer fazer no nosso viver. No nosso dia a dia. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Te convidando para um novo momento. Deus quer te salvar. Quer abençoar a sua vida. Quer mudar a tua história. Eu não estou falando de religião. Nesse canal eu não falo sobre religião. Eu falo sobre fé. Sobre Deus. Sobre Jesus. Jesus é totalmente diferente. Você não vai me ver falando de religião. Estou falando de Deus para a tua vida. Deus está me usando como profeta. Como boca de Deus para te abençoar. Pedro tentou questionar o Senhor. Eu pesquei a noite inteira. Ou seja. De peixe, de barco, de mar. Eu entendo. Eu sei. Você domina aquilo que você faz. Mas talvez você não entenda por que isso tudo está acontecendo. Porque isso está acontecendo com você. Você não deseja o mal para ninguém. Você não inveja ninguém. Se posar uma mosca aqui, você assopra de tão bom que você é. Mas o dia mau chega para todo mundo. E talvez Deus permitiu. Não digo que foi Deus. Mas sim o inimigo. Mas Deus permitiu. Porque Ele tinha um plano na tua vida. Ele tinha um momento de intervir. E talvez esse seja o momento de você despertar. De cair a ficha. E de entender que só Deus é o teu socorro. Só Deus é o teu auxílio. Só Deus pode mudar a tua situação. E quando nós confiamos e entendemos que Deus é o nosso supridor. Que se não tivermos Ele. Que se não for ao Senhor o que será de nós. Esse é o momento certo. Quando nós somos humilde. Deixamos a soberba, o orgulho, a altivez, a presunção. Descemos um pouco do salto e reconhecemos que não somos nada. E carecemos da sua misericórdia. Esse é o momento ideal de Deus agir. De Deus atuar. Pedro disse, eu entendo tudo de mar. Eu não pesquei nada. Trabalhei o dia inteiro. A situação está difícil. Mas segundo a tua palavra. Eu lançarei as redes. Pedro. Teve uma pesca sobrenatural. A ponto do barco quase ir a pique. Deus vai te surpreender. Vem um tempo favorável. Vai vir colheitas fartas. Se prepara para a multiplicação. Para o milagre de Deus sobrenatural na tua vida. Mas entenda. Deus não quer te abençoar simplesmente por causa da tua real necessidade. Ou problema que você está enfrentando. Deus quer muito mais. Deus não quer só o seu coração. Suas emoções. Deus quer você. Você é filho dele. Ele quer que você entenda. Deus está me tomando aqui nesse lugar. Eu estou sendo profeta de Deus. Eu estou todo arrepiado. Meu corpo está sendo todo envolvido pela glória. Pela chequenada do Espírito Santo. Deus quer você. Deus te ama. Deus quer te salvar. Deus quer salvar a tua família. Entenda isso. Pedro quando viu aquilo tudo. Ele entendeu que não era normal. Esse vídeo não é normal. É sobrenatural. É o Espírito Santo que está falando contigo aí. Aonde você estiver. Pedro falou para Jesus. Afasta-se de mim que eu sou pecador. Só que Jesus falou para ele. Fica tranquilo, Pedro. Eu vou te tornar pescador de homens. Ganhador de alma. Eu vou te usar muito, Pedro. A tua história comigo está começando ainda. É só o começo. Se prepara. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque você vai ser vitorioso. Porque você vai ser abençoado. Porque você vai aprender a correr risco pela fé. Você vai aprender a correr risco nessa vida. Se você quer ser abençoado. Aprenda a correr risco. Porque a maioria das pessoas tem medo. Tem medo de tudo. Tem medo até de viver. Tem medo de sair de casa. Tem medo de se exercitar. Tem medo de caminhar. Tem medo de trabalhar. Tem medo de estudar. Tem medo de tentar o concurso. Tenta. Tenta. Porque você precisa aprender. Já viu? A criança não tem medo de errar. Então é por isso que ela anda. Porque ela aprende caindo. Ela cai e levanta. Cai e levanta. Levanta. Cai e cai. Levanta. A vida é assim. Por que a criança aprende, às vezes, a falar muito rápido? Com um, dois anos. Três anos. Enfim. Tem crianças que falam até vários idiomas. Porque ela não tem medo de errar. Ela não tem medo de se pronunciar errado. Então ela fala. Então ela anda. Então ela aprende. Aprende brincando. Ei, faça da sua vida uma vida alegre. Uma vida diferente. Dê a volta por cima. Encare esse problema. Aprenda a errar. Mas não continue errando. Aprenda com os seus erros. Vai se aperfeiçoando. Vai amadurecendo. Porque Deus tem um tempo novo a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É como a Bíblia diz. É degrau por degrau. É bênção sobre bênção. Um dia após o outro. Basta cada dia o seu mal. Esquece do passado que pra trás fica. Como Paulo disse. Esquecendo-me daquilo que pra trás fica. Eu prossigo. Que ficou. Eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é a glória. O alvo é viver o tempo novo que Deus tem pra você. O alvo é você realizar esses sonhos. Esses projetos. Paulo correu risco. Paulo sofreu naufrágio. O barco foi a pique. Afundou. Deus deu livramento. A serpente. Deixa eu colocar um somzinho aqui. A víbora picou ele. Paulo correu risco. Foi dado como morto. Foi perseguido. Teve que ir de uma cidade pra outra. Foi chicoteado. Foi preso. Mas sabe o que Paulo vai dizer no final da sua vida? Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Isso é forte. Eu sinto Deus aqui. Paulo morreu vazio. Ou seja, em outras palavras, parafraseando esse texto. Paulo se esvaziou de si. Aquilo que era pra ele cumprir. Aquilo que era pra ele fazer. Ele fez. Levanta a tua cabeça. Anota os projetos. Faz uma cartinha. De tudo aquilo que você deseja e quer realizar. Tenta lembrar de todas as promessas de Deus. Aquilo que vai ser alvo, propósito pra tua vida a partir de hoje. Agora coloca metas que você consegue cumprir. E a cada dia você vai aumentando. Porque como a Bíblia diz. É de glória em glória. É de bênção em bênção. É de vitórias em vitórias que a coisa vai acontecendo. Tem gente que não tem fé pra comprar uma bicicleta. Bicicleta quer comprar um carro. Nunca foi no mercado fazer umas compras e quer comprar uma casa. Calma. Vai usando a tua fé e Deus vai agindo. Vai trabalhando. Vai te aperfeiçoando. E a vitória vai chegar. E o tempo novo vai acontecer na tua vida. Pastor, por que eu vou ser abençoado? Porque você vai crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus não vai deixar você na vergonha, no sofrimento. Deus vai ser contigo. Eliseu creu. Você conhece a história de Eliseu? Era servo de Elias. Elias operou sete grandiosos milagres. Era um profeta de Deus. E ele foi arrebatado pelo Senhor. Elias pediu a capa dele. Pediu a unção que estava nele. Pediu a unção dobrada do Espírito. Então, se Elias operou sete milagres, Eliseu, no seu ministério, na sua vida, teria que cumprir 14, porque ele pediu porção dobrada. Só que Eliseu morre. E só concretizou treze grandes milagres. Isso é forte. Entenda isso. Eu não sei o que aconteceu naquela época, mas alguns críticos podem ter falado que Eliseu era um falso profeta, porque ele pediu porção dobrada de Elias. Mas Deus que é justo, vendo lá nos céus, foi Deus que permitiu que a unção, a capa, o revestimento, a autoridade fosse dada na vida dele. Toda autoridade é constituída por Deus. É Deus quem vai te levantar. É Deus que vai te erguer. Aleluia! Glórias a Deus! Eliseu estava morto. Deus permite uma batalha no campo. O morto caiu na cova de Eliseu e ressuscitou na mesma hora. Araba suricã, taraba chai. Para provar para o homem que porção dobrada do Espírito de Deus ia vir sobre a vida do profeta. A poder na palavra profética, a poder na aliança com Deus, com o Altíssimo, fica firme, porque os planos de Deus não vão ser frustrados. Você não vai morrer antes que aconteça tudo aquilo que Deus tem te prometido. Tudo o que Deus tem te prometido, Ele é fiel para cumprir. Recebe essa palavra. Vamos orar ao Pai Nosso juntos. Vamos unir a nossa fé. E a porta vai se abrir. O toque de Deus vai chegar na tua vida quando você fizer essa oração. Agora mesmo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido e os nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação, meu Pai, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Receba a vida. Receba o milagre. Receba o toque do Senhor agora. Pega essa mensagem e compartilha com todos os seus amigos. No mínimo, sete pessoas. Tenha um dia extraordinário, feliz e impactante. Surpreendente! Glórias a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.